Com a estação mais quente chegando, é importante estarmos preparados, inclusive deixar a nossa pele do corpo e a do rosto pronta. Por isso, a gente confere agora dicas importantes que vão te ajudar nesse verão. Olha só! Piscina, água salgada, calor, ah, o gostinho do verão, né? Afinal, tá chegando aí. Mas, claro, a gente precisa ter cuidados e não são cuidados só com os cabelos e nem apenas com o protetor solar. É necessário ter um preparo da pele e aqueles cuidados que são fundamentais pra ela suportar tudo isso que a gente gosta de curtir e aproveitar no verão, não é verdade? Quem vai explicar melhor pra gente é a esteticista Aureni Mendes. Olá, Aureni, tudo bem? Olá, tudo bem. Conta pra gente, então, o que você vai ensinar aqui pra gente? Hoje eu vou dar uma pequena dica dos cuidados que tem que ter durante o verão, né? Pré-verão e durante o verão, que são os cuidados da higiene, que é fundamental para os cuidados com a pele e principalmente a hidratação. Mesmo que a pele seja oleosa, ela precisa de hidratação. E nesse período de calor, desenvolve muita oleosidade da pele e as pessoas pensam que não precisa hidratar. E nisso vem as consequências, né? De uma pele ressecada, de uma pele com envelhecimento precoce. E hoje eu vou mostrar a importância desses cuidados que tem que ter, além da proteção. Então ainda dá tempo da gente preparar a pele pro verão. Totalmente. Agora é a hora de se cuidar, né? Porque o calor tá chegando, já chegou, então nós temos que nos cuidar bastante. Perfeito. Então ensina pra gente agora? Sim, vamos começar. Venham comigo. Nós vamos iniciar tirando a maquiagem antes de preparar essa pele pra receber o pili diamantado. Agora, com a ajuda desse aparelho, eu vou fazer a remoção das células mortas, onde eu vou estar fazendo um pili diamantado, onde eu vou fazer toda a quebra da barreira cutânea pra ela tá recebendo essa hidratação e ser bem mais eficaz. Faz uma limpeza profunda, na realidade, e rápida. Gente, esses cuidados com a pele é muito importante também pra pele masculina. Hoje eles estão muito preocupados com essa questão dos cuidados com a pele, a questão do envelhecimento, então eles estão procurando bastante esse tratamento. E é muito importante você, rapaz, principalmente na adolescência, na pré-adolescência, procurar esses cuidados pra evitar danos piores mais tarde. Feito o pili diamantado, agora nós vamos estar usando um sabonete de vitamina C, que é muito importante a gente estar colocando vitaminas e minerais nessa pele, que é tudo que nós precisamos pra manter a pele jovem e viçosa. Tudo que eu tô fazendo aqui, ele vai trabalhar de dentro pra fora, né? Eu vou estar preparando essa pele, tá vitaminando, e ela vai estar bem preparada. Conforme a gente vai fazendo, o ideal é que seja uma vez por mês. Agora, com o auxílio da eletroterapia, a fototerapia, eu vou deixar essa pele mais hidratada, eu vou fazer uma estimulação do colágeno, trabalhando já a firmeza dessa pele, pra deixar essa pele bem mais jovem. Gente, o próximo passo agora é tonificar essa pele. Eu vou estar preparando ela com os minerais, pra depois ela receber as vitaminas, da qual nós vamos estar finalizando. E daí essa pele vai estar pronta pro verão. Gente, agora a parte mais importante, não tão mais importante que a que nós terminamos, mas muito importante, que é o protetor solar. E a dica que eu dou é que durante, pós esse procedimento, evitar o sol no dia do procedimento, evitar a exposição ao calor, à água muito quente, porque a pele ficou sensibilizada. Então, vamos cuidar da nossa pele pra que não tenha um efeito rebote. Esse protetor eu amo. Ele é o dermomelanfosse, ele já tem proteção e clareamento. O que vocês não podem, de maneira nenhuma, é esquecer dos lábios, que ele tem que receber os mesmos cuidados do restante do rosto. Lembrando que é uma área que envelhece muito rápido, e o nosso rosto é a área da boca. Bom, então, pra finalizar, como a Aurini explicou, é importante também hidratar os lábios. Aurini, o que eu percebi também, é que não é só o rosto, né? É a região do colo e do pescoço, isso? Sim, lembrando que o nosso rosto, ele começa aqui. Então, tudo que você usar no seu rosto, seja você homem, mulher, sempre comece aqui, pra cima. Então, é colo, pescoço e rosto. Todos os cuidados que tiver no rosto, tem que começar aqui. Perfeita a colocação. E, claro, outra coisa que eu também já perguntei aqui nos bastidores, é que o procedimento é indolor. Então, cuidar da pele nunca é demais, e o principal, né? Não dói. E ainda, ela me falou sobre um protocolo especial, porque não basta vir procurar o profissional pra ele fazer, porque é um trabalho pontual. O importante também é no dia a dia, né, Aurini? No dia a dia, os cuidados pela manhã e à noite, é muito importante. Até porque, zero hora, nós temos uma renovação celular. Então, é muito importante que essa pele esteja limpa e hidratada, pra estar renovando essa pele, esteja sempre bem renovada, e evite um envelhecimento precoce, né? Que é muito comum aqui da nossa cidade. Verdade. E outra coisa também é nunca se comparar com a pele do outro, né? Cada um tem o seu protocolo próprio, isso? Com certeza. Todos, cada pele muda bastante. Às vezes, no mesmo rosto, eu tenho vários tipos de pele, onde eu tenho que estar tratando, direcionado pra esse tipo de problema de cada um. A importância da gente ter, então, uma orientação profissional nessas horas, né? E fazer o tratamento adequado. E é assim, a gente encerra por aqui, com esses cuidados e dicas super importantes. Eu volto com você aí no estúdio. Tchau. 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 Tchau.